Olá, todos bem? Sou o Márcio, trabalho aqui na Infusado, e hoje a dica vai ser para a impressora Epson Stylus CX5600. O que que às vezes acontece? Já é a segunda que eu pego com esse mesmo sintoma. Às vezes vai ficar acesa essas duas luzes aqui, a da folha do papel e a da tinta. Inclusive, o LED de força, o LED de liga, da impressora ligada, as três vão estar piscando. Intermitentemente. E geralmente, quando esses três LEDs ficam piscando, o carro vai ficar preso mais ou menos aqui, ó. Com aproximadamente aí, dois, três centímetros da beirada dele para fora. Então o que que você vai fazer? Você vai, com cuidado, ok? Vai ter uma... ela vai estar presa com uma mola, a carcaça do carro. Você vai puxar para fora, certo? Você vai fazer isso com a impressora desligada. Depois, você vai desligar ela, né? Desligou. Depois que você puxou o carro, certo? O carro está aqui posicionado. Ela está se desligando, fazendo leitura. Você vai ligar de volta. Mas o painel está meio solto, vamos ter que verificar isso também. Ligou. O carro vai estar aqui. Ele vai fazer todo o reconhecimento dele automático, ok? Então, olha só. Ele fez a leitura, reconheceu. E aí, já em breve, vai aparecer a luz do LED aqui da tinta. Que aí, nesse caso, é mais simples, né? Aí você vai ter que apertar. Ó, apertei aqui o cancelar. Que daí ele vai se movimentar. Aí ele vai ficar aqui, ó. Apontando o LED azul. Aí, nesse caso, você vai ter que mexer para fazer a substituição. Aqui. Beleza? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.